Olá! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir a gaúcha Sofia Godoy conquista o bicampeonato no parque da etapa gaúcha de STU National de Skate. Favoritos ao título começam com vitórias na primeira rodada da Série Ouro do Gauchão de Futsal. E ainda vamos falar sobre o União Corinthians, que vai enfrentar o Minas nos playoffs do Novo Basquete Brasil. Bom dia, muito bem! O mau tempo foi o grande adversário dos skatistas na etapa de Porto Alegre, do STU National. A chuva obrigou a organização a mudar o formato da disputa, mas dentro da pista, a gaúcha Sofia Godoy conquistou o bicampeonato no parque. A gaúcha de Campo Bom teve a melhor nota da final contra outras seis atletas. Vencedora no ano passado e uma das favoritas, ela mostrou quem manda na pista da Orla do Guaíba. Logo na primeira volta, já tirou 70 pontos. Na segunda, aumentou sua vantagem para as demais concorrentes com 72. Foi a única que superou a marca dos 70. A vitória soma-se ao troféu que ela venceu em Criciúma, segunda etapa do STU. Isadora Pacheco, de Santa Catarina, garantiu o vice-campeonato, enquanto Fernanda Tonici, paulista, fechou o pódio na terceira colocação. No parque masculino, quem levou ao melhor foi o catarinense Kalani Koenig, de 16 anos. Ao vencer a segunda de três etapas até aqui do STU National, ele abriu ainda mais na liderança do ranking brasileiro. No para-skate, que antecedeu a disputa do parque feminino, Vini Sardi foi o grande campeão. Na disputa do Street, depois de muito atraso na programação devido à chuva, vitórias de Gabriel Maguilar e Isabelle Ávila no domingo. Aguilar foi quem teve melhor desempenho e se sagrou campeão com a nota 81,74. Já Isabelle foi a melhor da final, com a nota de 69,06. A próxima etapa do STU National acontece só a partir do dia 27 de setembro, em São Paulo. Muito bem, boa Sofia, legal. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai falar de basquete com o Diego Pontel, diretor de basquete do União Corinthians de Santa Cruz do Sul. A primeira fase do Novo Basquete Brasil encerrou no sábado e o Corinthians vai enfrentar o Minas Tênis Clube nos playoffs. Bom dia, Diego, mais uma vez falando com a gente aqui sobre o União Corinthians. Primeiramente, queria que tu fizesse um balanço dessa primeira fase aí, fase de grupos. O União Corinthians terminando o 14º, como é que vocês avaliam aí essa participação nessa primeira fase? Obrigado, mais uma vez. Bom dia, muito obrigado pelo convívio. Foi uma fase com bastante dificuldade, né? A competição é uma competição muito difícil, né? Enfrentando alguma dificuldade com lesões dentro do elenco. Mas chegamos no principal objetivo, que era a classificação para os playoffs. Muito bem. Bom, agora esse jogo contra o Minas. O que vocês esperam encontrar? É um adversário que teve ou não em terceira, primeira partida, claro. Vai ser em Santa Cruz. Mas o que vocês aguardam aí pela frente contra esse adversário? É, o Minas é uma equipe muito forte, né? É uma das principais equipes de investimento dentro da competição. É uma equipe que, com certeza, entrou na competição pronta para brigar pelo título. Mas nós estamos preparados, confiantes na nossa equipe e, principalmente, no apoio que o nosso torcedor, que a comunidade tem feito durante os jogos na temporada. E acreditamos fazer uma boa partida e buscar a vitória na sexta-feira para fazer os outros confrontos depois. Legal. Bom, sobre os atletas, sobre a equipe, de modo geral, qual é a preocupação maior? Existem lesões? O que vocês, em relação a esse jogo de sexta-feira, o que vocês estão aguardando em relação à própria equipe do Único? Não, a equipe está toda à disposição do treinador. Tem alguns atletas que voltaram de lesão agora, nas últimas semanas, que estão ainda num processo de plena recuperação. Mas todos estão aptos, todos estão prontos, né? Começamos hoje já o trabalho extremamente focado para os playoffs. Tivemos um jogo com a equipe na sexta-feira, passada agora, contra a equipe de Minas. Foi um jogo disputado até o final, perdemos no final por detalhe. Mas agora é o foco total dentro dessa partida da próxima sexta-feira, às 19h, aqui em Santa Cruz do Sul. Pois é, diante desse último jogo, desse jogo contra o Minas até, qual a estratégia para os playoffs? São três partidas e até esse jogo, um jogo que acontece em Santa Cruz. Qual a estratégia que é importante para conseguir sair com um resultado positivo nesse jogo que é realizado em casa, né? Até o segundo quarto ali, o que vocês imaginam para chegar assim e não ter, vamos dizer assim, conseguir um resultado positivo nesse primeiro jogo? É, como eu falei, a equipe de Minas é uma equipe muito forte, uma equipe que tem uma rotação muito boa de jogadores, né? Qualidade. Mas agora é acertar esses detalhes que a gente, esses ajustes, né? Também que vai ser necessário, que a gente verificou isso na última partida. E a estratégia é buscar essa primeira vitória em casa, né? E depois, na casa deles, tentar beliscar mais uma vitória para poder seguir nos playoffs. A gente sabe da dificuldade, mas a gente está muito confiante. Não é ir com tanta intensidade nos dois? Desculpa? Não ter tanta intensidade nos primeiros quartos, no primeiro, no segundo período? Não, um jogo desse nível, a intensidade, ela tem que ser praticamente o jogo inteiro. Principalmente pela rotação que a equipe do Minas tem, a qualidade dos atletas que eles têm, né? A rotação é muito forte, muito rápida, né? E a gente precisa, então, estar preparado para ter uma intensidade o jogo inteiro. Pô, legal. Maravilha. Bom, e a respeito da torcida, né, o Santa? Como é que vocês estão preparando aí para a recepção da própria torcida, né? Vocês esperam o estádio lotado? Qual é o que vocês estão projetando, até mesmo de promoção, para que tenha o apoio, justamente, do torcedor aí de Santa Cruz? É, nós tivemos a temporada inteira um grande apoio do nosso torcedor, como vem acontecendo nas edições anteriores. Hoje, nós temos a melhor média de público pagante da competição, né? Nós estamos trabalhando, finalizando agora, trabalhamos pela manhã, né, finalizando alguns ajustes para poder, hoje à tarde, já lançar, né, a venda dos ingressos, né? Voltada, novamente, uma promoção de ingressos que facilita o acesso, principalmente para o sócio-torcedor do clube. Legal. É possível torcida também lá em Minas Gerais? Existe também esse planejamento de também levar os torcedores para Minas Gerais? É possível, né, a Liga, ela tem uma regra que, para ocorrer um espaço separado para a torcida visitante, tem que ter no mínimo 10% de aquisição de ingressos, né? Mas a gente conta com torcedores em todo o Brasil aí, o apoio tem surgido, né, de diversos locais do Brasil, e acredito, sim, que teremos, né, alguns torcedores no local dos jogos. Legal. O importante salientar, que é, caso, dependendo dos resultados, pode ter um terceiro jogo, né, então, aí tem mais uma preparação e também tem essa questão de torcida mesmo, também, nesse sentido, né? É, com certeza. É um playoff melhor de três agora, essa fase, né, então, ganhando em casa, caso venha a acontecer a segunda vitória, passamos, se não, vamos dizer que vá que ocorra o primeiro jogo lá, a gente tem a derrota, vai ter mais um jogo ainda para buscar essa vitória. Legal. Lembrando, o jogo, então, Corinthians e Minas, é dia 19, em Santa Cruz, o pessoal vai ter as informações aí, o público, né, quem tiver interesse também em ir até Santa Cruz e poder presenciar esse jogo nas redes sociais aí do próprio Unicom, do União Corinthians. É isso, né, Diego? Valeu. É isso mesmo. Tá bom. Obrigado. Valeu, um grande abraço, boa sorte, hein, bons jogos. Muito obrigado, obrigado pelo espaço aí e fica o convite para todos os torcedores aí do Estado aí, simpatizantes com a modalidade, que venham acompanhar aí na sexta-feira essa partida. Um abraço. Um grande abraço, boa sorte, bacana. Diego Puntel aí falando sobre o União Corinthians, tem jogo aí decisivo, playoffs, próxima sexta. É, às sete da noite tá marcada a partida, tá bom? Às 19 horas. Vamos falar de futsal agora aqui no TVA Esportes. Teve a primeira rodada da Série Ouro do Gauchão e teve chuva de gols. Teve chuva e chuva de gols, principalmente na vitória dos principais candidatos ao título. No Caldeirão do Galo, em Erechim, o Atlântico goleou a AEJ Jaguari por 5 a 1, num dos duelos do Grupo B da competição. O atual campeão da Liga Nacional não sentiu a falta dos seus principais jogadores, os alas Richard e William, que estão na seleção brasileira. A gurizada deu conta do recado num jogo amplamente dominado pelo time da casa. Swelton, Elenilson, Eric, Deivão e Pedro Ramiel marcaram para o Atlântico. Juan fez o solitário gol do Jaguari. Outra equipe que entrou com o pé direito no campeonato foi a ACBF, que aplicou 4 a 1 no Caxias Futsal, num lotado ginásio enxutão. A partida foi válida pelo Grupo C. Malcom, por duas vezes, Neto e Daniel foram os goleadores da laranja. Ismael foi o autor do tento dos caxienses. Do trio de grandes do futsal aqui do estado, apenas a Asoeva sofreu para sair vitoriosa da quadra, em confronto da chave A. Mas um gol de Lucas, faltando 6 segundos no relógio, garantiu os 3 pontos diante do russo preto em Venâncio Aires. Romarinho, por duas vezes, e Dalmir também, marcaram para o time da capital do Chimarrão. Léo Graminho, Matheus e Marvin fizeram os tentos dos visitantes. A rodada de abertura teve oito jogos com 55 gols, quase sete por partida. Apenas um duelo terminou sem vencedor. Em Taquara, Lyon e Rio Grandense ficaram no 4 a 4. Já o embate entre o Independente e a ABF em Caçapava do Sul foi adiado devido à umidade na quadra. 21 times estão disputando a Série Ouro do Gauchão, promovido pela Federação Gaúcha de Futsal. Outra competição que começou no final de semana foi a divisão de acesso do futebol gaúcho, a Popular Segundona. No Grupo A, Passo Fundo, Glória e Brasil de Farroupilha estrearam com vitória. Dos três, apenas o Passo Fundo ganhou em casa. 2 a 1 de virada diante do Cruzeiro, ontem à tarde, no Vermelhão da Serra. Brasil, 1 a 0 no União Frederiquense. E Glória, outro 1 a 0 contra o Veranópolis. Garantiram os três pontos longe de casa. Já no Grupo B, que teve apenas dois jogos no domingo, o Inter de Santa Maria assumiu a liderança isolada após bater o Pelotas em plena Boca do Lobo. Michel marcou o único gol da partida, que não teve público. No outro confronto da chave, Aimoré e Lajadense ficaram no 1 a 1, no Cristo Rei, em São Neopoldo. A primeira rodada termina nesta terça-feira, com os demais embates da chave B. No estádio Pedro Moura, com portões fechados, o Grêmio Bagé recebe o São Gabriel. E aqui na capital, no Sesc Protásio Alves, o futebol com vida encara o Monsoon. 16 times divididos em dois grupos estão na briga pelas duas vagas de acesso à Elite do Gauchão, em 2025. E hoje à noite tem clássico, o Grenal, no Campeonato Brasileiro Feminino. A partida é válida pela quinta rodada da competição. A bola vai rolar a partir das oito horas no gramado do Sesc Campestre, na zona leste de Porto Alegre. As gurias coloradas chegam para o clássico precisando vencer para sair do Z4. O clube ocupa o 14º lugar na tabela, com dois empates e duas derrotas. Já o tricolor está em sexto, com duas vitórias e duas derrotas em quatro confrontos. No Brasileirão Feminino, são quatro clássicos, com três vitórias do Inter e uma do Grêmio. Nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto